Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje, deixa eu colocar um ânimo aqui pra nós Mais um vídeo de Ark galera, estamos eu e o personagem, hoje estamos aqui pra mais algumas dicas pra vocês, tá? É o seguinte, essas dicas a gente vai estar trazendo constantemente, qualquer dúvida é só perguntar pro tio Metralha Se eu souber eu vou responder, deixa eu colocar em primeira pessoa É o seguinte, estamos aqui com as Rev Torrent, isso mesmo, as torretas do aberração, elas são totalmente diferentes Deixa eu ver aqui, vou ligar uma aqui, eita, ela já começa a atirar já cara, ela não tá nem vendo, ela já começa a atirar Dá uma olhada no estilão dela, olha só cara, a bicha é parruda, eita, ela mira pra tudo quanto é lado cara, olha só Então galera, essas Rev Torrent, vocês podem ver que não tem nenhum gerador aqui perto, tá? Não tem, não existe geradores aqui perto Como que vocês fazem pra tá carregando essa torreta? E ela mete bala mesmo cara, dois mil e pouco de dano Logicamente que esses danos aí eu aumentei só pra dar uma zoeira Mas vamos desligar ela, senão daqui a pouco a gente não tem bicho pra matar Lembra desses negócios aqui que eu mostrei pra vocês na live? Isso daqui, olha, dá uma olhada aqui pra vocês verem Charge Node, quer dizer um carregador de bateria, sim Vou mostrar pra vocês aqui, tem algumas baterias que já estão sendo carregadas, tá? Mas existem algumas que são vazias, ó Criação de barbara de charge de bateria, tá? Eu vou tá mostrando pra vocês aqui como respawnar algumas aqui Eu tô fazendo o código direto, é, GIF Vocês só colocam o charge, galera, charge Vou pôr aqui Vou pôr aqui um Zero, zero Opa, zero Olha lá, bar, charge, bateria e tal, e assim por diante No caso, pra colocar a torrent No caso eu acho que é só colocar o heavy, galera Eu não tentei aqui Não, peraí, deixa eu ver como que é o nome certinho Pra gente não ter problema Ó, deixa eu ver aqui Torrents in rage, power, uso em bateria Deixa eu ver, cadê o nome dessa bagaça aqui, cara? Não tô nem vendo o nome da Da coisa aqui Liguei ela aqui, vamos ver Deixa eu abrir o inventário Tá, torrenta automática e tal Cara, eu não sei se tem um código certinho Mas eu fiz o código aqui Depois eu vou deixar o link na descrição, tá? Então é isso daí Primeiramente, o que vocês vão fazer? Vocês vão precisar da bateria Pra tá carregando Sim, a bateria, vocês podem ver que essa daqui Está com bateria Mais uma bateria Não Ó, ela tá com a bateria agora Só que essas baterias são Totalmente sem nenhuma utilidade Não dá pra me ligar, ó Se eu colocar aqui, ó Não dá, ó, sem energia, tá? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui Vou colocar uma bateria aqui, ó Vocês podem ver, ó Deixa eu pegar todas Vou colocar uma bateria aqui comum, ó Pronto, coloquei Deixa eu ver se colocar do outro lado Porque eu acho Não sei se tem um tempo Ah lá, tá sem energia, ó Tá vendo, ó Ele está sem energia O sistema aqui, ó Charge Node, ele tá sem energia, tá? Então ele precisa, ó Corrente Charge Ele tá carregando Ah, ele começou a carregar agora Deixa eu ver aqui Não, ainda não Ele tem, ó Tá vendo aqui, ó Ele vai reagir Ele vai, né Religar, né No caso A hora que chegar a 5 mil ali, ó Ele tá subindo, ó Então quer dizer As baterias que eu necessitava Ele carregou todas, ó Tá vendo? Logicamente que não foi 100% Então vamos ver se vai dar bateria suficiente aqui pra nossas Vamos ver aqui Não, não é essa aqui, não É essa Pronto Ah lá, tá com bateria Pronto, liguei Vou colocar mais outra bateria aqui Liguei, ó Beleza Vou colocar outra bateria aqui Pronto Tá tudo ligadinho, ó Só que Qual são a munição, galera? Qual é a munição dela? Munição é a normal mesmo A básica Né? Bala de rifle avançado Você ligou aqui, ó Ela já começa a meter bala, ó Tá vendo? Ela já mira pra onde tem que mirar Aí você tem o sistema aqui De tá colocando, né? Sem aviso Qualquer alvo É, no caso você pode colocar alto Médio e tal Olha, ela fica no Qualquer alvo Baixo Então quer dizer A gente chegar muito próximo Ela vai Tá atirando E ela É basicamente aí uma Uma modernização aí Das torrents Então galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Like favorito, né? Tamo junto E aqui, ó Vocês podem ver Já tá com um pouco de bateria Não vai carregar ainda Porque enquanto ela não chegar 5.000 aqui, ó Não vai dar pra carregar Então temos que esperar, né? Então Você vai encontrar esses pontos Aqui no meio do mapa Aleatoriamente Normalmente Eu notei Que ele fica sempre próximo Da água Sim, próximo assim De riachinhos Eu não achei nenhum No meio do mapa Então já sabe, né? Like favorito Se inscreve no canal Tinha metade Tamo junto, é nós